Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Tudo beleza! Pessoal, o Chess.com está promovendo um torneio, o torneio I'm Not a GM Spirit Chess. É um torneio para não grandes mestres, para jogadores muito fortes não grandes mestres. Então a gente tem aqui a maioria dos jogadores com título de mestre internacional, teve a Botes, que é mestre feed feminino e tudo mais. Então bastante gente aqui muito forte no torneio. E a gente tem aqui uma boa notícia, o nosso brasileiro aqui, o mestre internacional Roberto Molina. O Molina está indo muito bem no torneio, já está na semifinal do campeonato. Olha só, quer ver aqui? Eu vou mostrar para vocês as chaves e depois vou explicar como é que funciona o ritmo de jogo do torneio. Olha só, o Molina então se classificou para as fases finais do Spirit Chess I'm Not a GM. E venceu aqui a Alessia Esteramo nas oitavas de final por 21x17. Venceu o Lawrence Trent por 12x9 aqui nas quartas de final. Aliás, isso, nas quartas de final. E agora está na semifinal. Ainda não foi definido aqui entre o Lawrence e o Teddy Coleman. E para decidir quem que vai jogar contra o Molina aí na semifinal. E do outro lado aqui a gente também tem bastante jogadores fortes. O Eric Rosen está indo muito bem aqui. O Levi Rosman, enfim. A gente tem jogadores fortes aqui. E qual que é o formato disso? Olha só. Bom, então essas fases eliminatórias. Existe um match entre esses jogadores. E aí esse match é composto de 75 minutos de partidas Blitz 5 mais 1. Feito isso, vamos para mais uma rodada de 45 minutos de partidas de 3 mais 1. E depois mais 25 minutos de partidas 1 mais 1. Dá bastante partida. É quase uma maratona, um triatlon aí. Tem todos os ritmos, diversos ritmos de tempo e tudo mais. E o Molina está indo muito bem. Vamos dar uma olhada em uma partida do Molina. Vamos lá. Bom, eu escolhi aqui uma partida do Molina contra o Lawrence Trent. Que é um jogador muito forte. Que ele pegou aí para poder chegar às semifinais. E eu também escolhi uma partida com 5 mais 1. No tempo 5 mais 1. Que é uma ação em geral. Partidas com um pouco mais de qualidade. Do que de 3 mais 1 ou 1 mais 1. Em geral. Existem exceções. Mas aqui a partida... E também escolhi uma que fosse bastante instrutiva. E que tivesse algum tema tático interessante para a gente. Vamos dar uma olhada então. Molinão aqui de brancas. Abre com D4. Peão da dama. O Lawrence Trent responde com cavalo F6. G4 e G6. C4, desculpa. G4, imagina que legal. Já joga o Grobiana lá, né? Mas aqui não. Aqui C4, G6. Cavalo C3. Bispo G7. Agora E4 e D6. Então o Lawrence Trent foi para essa formação de defesa índia do rei. O Molina vai agarrando o centro. Cavalo em F3. Roque. E aqui Bispo em E2. Lawrence Trent joga E5. Lance libertador aí das negras dos jogadores aí de Índia do rei. Roque pelo Molina. E agora Bispo G4. Temos D5 ganhando espaço aqui na ala da dama, né? Esse peão central. Mas ele ganha bastante espaço aqui no centro e na ala da dama também. Temos A5 agora pelo Lawrence Trent tentando frear as ambições do Molina aqui na ala da dama. Um lance temático aqui de índia do rei. As pretas tentam sempre frear o ataque das brancas na ala da dama para disparar um ataque aqui na ala do rei. Tirando o cavalo, jogando com F5, G5, G4 e por aí vai. A partida seguiu com Bispo em E3 pelo Molina. Agora cavalo A6. Temos cavalo D2. Então aqui propondo a troca dos bispos. E aqui H5. Lawrence Trent vai agredindo aí na ala do rei. Trazendo mais uma proteção para o Bispo. F3 agora pelo Molina atacando o Bispo. O Bispo volta para D7. E aqui A3 pelo Molina. Preparando, né? Tirando a casa de B4 e preparando um B4 no futuro. C6 foi jogado e agora a torre B1. Continua com o plano de querer jogar B4. Agora a torre C8. Dama em E1. Molina vai preparando aqui lances importantes, né? Um grande apreciador do Karpov e o Molina. Do Anatoly Karpov. Ele que esteve no mate-papo também do canal Xadrez Brasil. Uma pessoa muito bacana, incrível. E ele tem esse estilo, né? Bem posicional. Vai dominando. Bem agressivo também ao mesmo tempo. E aqui dama em E1. Então, de certa forma, reforçando o B4. De certa forma, impedindo algumas ambições das negras na ala do rei. A partida seguiu com C por D5. C por D5. Cavalo C5. E agora dama em F2. Olha que legal essa manobra, né? Era mais do que isso dama em E1. Dama de E1 estava também de olho aqui na casa de F2. Pressão total em C5. Fantástico. A partida seguiu com dama em E7. E agora torre de F em C1. Pressão em C5 continua. Cavalo em H7. E agora B4. Finalmente o Molina solta o seu ataque na ala da dama. A por B4. A por B4. Cavalo em A4. Cavalo por A4. Bispo por A4. E agora cavalo C4. Molina ganhou espaço na ala da dama. Já está ameaçando um cavalo B6 aqui. Que seria vencedor aí no caso, né? Então outro lance interessante nessa posição também. Poderia ser o lance B5. O Bispo fica meio preso aqui. O peão está bem protegido. E esse Bispo poderia ser alvo aí de ataques. Mas o Molina preferiu aqui jogar com cavalo C4. Igualmente perigoso. A partida seguiu agora com o Bispo B5. E aqui cavalo B6, né? Atacando o Bispo. Atacando a torre. Será que o Lawrence Trent tem como se defender disso? O Lawrence encontra um recurso. Primeiro torre por C1. Cheque. Tirando a primeira peça do ataque. E depois de torre por C1. Bispo por E2. Trocando o Bispo. Dama por E2. O Lawrence Trent conseguiu segurar os ataques do Molina na ala da dama. E agora parte para o ataque na ala do rei com F5. O Molina segue com E por F5. Temos G por F5. E dama C4. Molina insiste na ala da dama. Vai levando as peças. Ameaçando agora entrar na sétima horizontal. E4 pelo Lawrence Trent. F4. Mantendo a posição aí mais fechada. E aqui a gente tem esse Bispo tentando segurar. Controlar aqui o peão passado do Lawrence Trent. A posição de alto risco aqui pelo Molina. Então tem que ficar segurando o peão passado. E continuar com as ambições na ala da dama. Vamos ver. A torre F7 foi jogada segurando a entrada da dama na sétima horizontal. Mas permitindo agora a dama C8. Cheque. Temos cavalo em F8. Cobrindo aí. Então o Lawrence Trent provavelmente acredita que construiu uma fortaleza. E agora vai atacar na ala do rei. O Molina segue com H3. Rei H7. Rei H2. E agora cavalo G6. E temos dama em E6. O cavalo saiu da casa de F8. Liberou a casa de E6. O Molina não perde tempo para ocupar essa casa. A partida seguiu com H4. E agora um lance fortíssimo do Molina. Um lance fortíssimo. Molina não perdoa agora o lance H4. Não perdoa esse tempo que lhe foi dado. E vai para um ataque muito forte com o lance cavalo C8 aqui. É uma bomba no tabuleiro. Ataca a dama. Ataca aqui em D6. E aqui realmente já é uma posição bem vantajosa. Se não vencedora para o Molina. A partida seguiu aqui com dama por E6. Dama D8 não teria um desfecho. Não salvaria aí para as negras. Por conta de dama por D6. Dama por D6. Cavalo por D6 atacando todo mundo aqui. E as brancas têm uma posição melhor. Por exemplo, torre D7. Cavalo por F5. Torre por D5. Torre C5 seria legal. Propondo as trocas e salvando o cavalo. Torre D7. Cavalo aqui para o G7. Rei para o G7. E F5. E as brancas têm um final melhor aí. Um final vantajoso. Então a partida seguiu aqui simplesmente com dama por E6. Agora D por E6 aqui pelo Molina. Um peão passado perigoso atacando a torre. A torre não pode parar esse peão aí. A torre tem que sair daí porque está atacada. A torre F6. E agora bispo D4 aqui pelo Molina. Vai realmente melhorando a posição das peças. Torre por E6. E agora a torre C7. Olha que pancada aqui do Molina. O bispo aqui está atacado duas vezes. Está cravado. Não pode sair daí. A partida seguiu com o cavalo E5. Um lance desesperado aqui do Lauren Strand. E o Molina com toda a calma do mundo. Bem ao estilo karpoviano mesmo. O estilo karpov. Dominação completa na partida. Faz um bonito lance. Torre por B7 aqui. Agora ele tem um peão passado perigoso. Está dominando a partida. A partida seguiu com a torre G6. E agora um bonito arremate aqui do Molina. Se você quiser dar pausa nessa posição. E tentar encontrar uma sequência de arremate aqui. Uma sequência que simplifica para um final vencedor. Vale a pena. Uma sequência muito bonita do Molina. Na verdade ele faz o lance que é o início da sequência. E o Lauren Strand abandona. E eu espero que você tenha encontrado aqui o lance do Molina. Que bonito. Cavalo por D6. E nessa posição aqui. Lauren Strand abandona aí a partida. Mas como assim Rafael? Esse cavalo não está protegido? Abandonou por quê? Abandonou porque não dá mais pessoal. Olha só que bonita sequência aqui do Molina. Se ele tivesse seguido aqui com torre por D6. Molina poderia simplesmente simplificar tudo. Agora com torre por G7. Cheque. Olha que bonitinho. E aí esse rei por G7. Bispo por E5. Cheque. E aqui. Vamos olhar algumas possibilidades. Se torre F6. O peão avança. E esse peão agora. O rei vai ter que se decidir. Se ele vai atrás do peão. Ou se ele vai ter que capturar o bispo. Por exemplo. E3 para as pretas não funciona. Por conta de rei G1. E2. Rei F2. O rei segura. Agora se tentar tirar o rei. Rei F7. Bispo por F6. E o rei não pode capturar o bispo. Senão o peão avança. Se o rei captura o bispo. O peão avança. E aqui pela regra do quadrado. O rei não chega. Então não entra no quadrado. E portanto esse peão será promovido. E se não capturar o bispo. Está perdido também. Da mesma forma. Então. Muito bonita essa sequência. E aqui. Se ao invés de torre F6. Joga um rei F7. Aqui continua sendo vencedor para as brancas. Simplesmente bispo por D6. E mais uma vez. O peão não consegue. O peão das negras não consegue avançar. Demais essa partida. Belíssimo desfecho aí do Molina. Um belíssimo arremate. Vamos dar uma olhada aqui no relatório do Chess.com. Maravilha. 92,7% de precisão para o Molina. Uma precisão altíssima. Não ficou pior na partida inteira. Ficou melhor. Deu uma escorregadinha. E tal. Acabou ficando melhor de novo. Dominou a partida. Lawrence Trent. 86,8%. Foi menos preciso. Cometeu mais erros. E o Molina acabou vencendo. Aqui alguns comentários aqui sobre esses lances que acabamos fazendo ali durante a partida. Aqui foi aquela ideia do B5. De prender o bispo do adversário e tudo mais. Mas enfim. A maioria dos pontos aqui. Se não todos. A gente cobriu aí durante a análise da partida. Não precisamos voltar aí ao tabuleiro. Tá bom pessoal. É isso. Se você gostou do vídeo. Deixa o seu like. Deixa aí sua curtida. Se você gosta de vídeos de xadrez. Inscreva-se no canal. Ativa aí o sininho para receber as notificações a cada vídeo novo. E é isso. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês. E até a próxima. Valeu. No tabuleiro de xadrez De xadrez No tabuleiro de xadrez Jogo com os meus amigos No tabuleiro de xadrez De xadrez Jogo com os meus amigos